Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro lança hoje mais uma etapa do programa Abrácio Marajó, a maior ilha costeira do Brasil, localizada no Pará. A região vive uma realidade difícil, principalmente para mulheres e crianças. Ali, a exploração sexual de menores faz parte do dia a dia, infelizmente. Nós vamos, então, ao Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Lu. Quase boa tarde, né? Isso mesmo, Roberto. Quase boa tarde para você, para quem assiste a TV Brasil. E olha só, essa é mais uma etapa do programa Abrácio Marajó, que tem como objetivo fortalecer os direitos das mulheres, das crianças, dos jovens e das pessoas idosas que vivem lá na ilha. O programa foi lançado no ano passado e, de lá para cá, foram realizadas várias ações. Desta vez, o foco é o combate à exploração sexual de menores. Lembrando que a ilha do Marajó tem o menor IDH do país, ou seja, o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Hoje, durante a solenidade, aqui no Palácio do Planalto, vai ser lançada uma seleção para pesquisadores e os escolhidos vão atuar junto à população para identificar as principais carências da região e direcionar melhor as políticas públicas com o objetivo de melhorar o desenvolvimento econômico da região. E olha só, a gente tem um vídeo que a dona Lucileia Dias, que mora no município de São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó, gravou para a gente falando um pouquinho sobre a realidade de lá. Vamos ver. É um lugar de extrema pobreza. Aqui no Marajó é difícil, pois sabemos que existe exploração sexual, exploração infantil. É muito importante ter ações do governo federal através do programa Abraço e o Marajó, onde o risco é maior e as famílias não têm informação para evitar esse tipo de situação. O bom é conscientizar os jovens de como fazer a denúncia. A exploração sexual, gente, é crime e ninguém, ninguém gosta de ver seus filhos passando por essa situação. E agora há pouco, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o ministro das Relações Exteriores da República de Angola, Manuel Domingos Augusto. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola há mais de 40 anos e, de lá para cá, mantém relações bilaterais em várias áreas. Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também recebeu o chanceler angolano. Oportunidades de investimentos, principalmente no agronegócio, tecnologia e comércio, foram alguns dos temas tratados no Itamaraty. A balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, teve superávit de US$ 3 bilhões em fevereiro. As exportações somaram US$ 16 bilhões no mês passado e as importações, US$ 13 bilhões, segundo o Ministério da Economia. E, na comparação com fevereiro do ano passado, as exportações tiveram crescimento de 15,5%. Já as importações registraram aumento de 16,7% no período. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!